Olá, meu nome é Valdemir Araújo Neto, sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e quero parabenizar o projeto editorial da Unidade e cumprimentar pelo lançamento da obra Tabela Periódica, uma breve introdução do professor Eric Serri em língua portuguesa. Eu tenho certeza que essa edição será muito importante como fonte de consulta e problematização desse tema para a formação de professores de química no Brasil. Aproveito para saudar e mandar também um abraço forte para o professor Eric Serri. Boa leitura para todas e todos. Um abraço.